Música Você precisa desapegar? Pois é, vai mudar de cidade, herdou uma casa inteira e não sabe o que vai fazer com isso? Chama a Laura Desapega RS A Laura faz você desapegar e você ainda ganha com isso, não é Laura? É, esse é o meu trabalho Eu entro nas residências, apartamento, casa, enfim Muitas vezes que precisam ser vendidos E eu entro lá dentro para desocupar Vender tudo que tem dentro do imóvel O que eu faço? Eu faço no primeiro momento uma avaliação Do que é possível arrecadar ali Depois a gente organiza toda a residência Botamos preço em tudo E daí convidamos os nossos clientes E vendemos O que é possível ser vendido, Carla? Tudo que tem dentro Desde cadeira, mesa, geladeira, fogão, cortina Lústria, roupas, brinquedos Tapetes, louças, cristais, calheres Objetos de cozinha Pois é, porque as pessoas às vezes imaginam que tem que ser alguma coisa que tem algum valor mesmo Sim, mas tudo tem valor Mas não, é a casa inteira que fica à venda A casa inteira fica à venda e tudo tem valor E sempre tem alguma coisa que vai servir para a gente, não é Laura? Sempre, isso Nossos clientes, assim, tem gente que gosta de comprar coisas usadas Está muito moderno É um mercado muito moderno agora esse de reciclar O que não serve para mim pode servir para outra pessoa Claro Tem pessoas que gostam que são colecionadores E também compram antiquários E a vantagem é que a gente vai antes de chegar no antiquário Então o valor é muito melhor Sim Porque os próprios antiquários vão São clientes São clientes, não é? São clientes, exatamente Então, assim, tudo a gente vende, objetos de decoração, tudo que for possível E a gente faz esse trabalho, ficamos às vezes uma semana, dez dias, se for preciso Com o tamanho da casa, fazendo a venda E isso é feito, gente, tanto aqui em Porto Alegre quanto no interior, não é, Laura? Todo interior do Rio Grande do Sul, não é? Hoje a Laura está indo para Uruguaiana para fazer uma casa lá, não é? Isso E, Laura, me diz uma coisa E como é que a pessoa faz? Ela entra em contato com o Chinego? Isso Ela entra em contato comigo, a gente marca uma reunião, uma conversa Se for no próprio local que vai ser feita a venda, já é possível fazer uma avaliação Que não é cobrado, é gratuita E após esse momento, depois de tudo acordado, a gente começa a trabalhar Marca uma data, entra dentro Então aquilo que a gente imaginava que ia ter que dar, que ia ter que se desfazer Assim, não tem que dar nada Então não precisa fazer nada, gente É só chamar a Laura e ainda receber Não é? Isso, isso aí Obrigada por hoje, Laura E nós estamos esperando a sua ligação